Música Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares voltaram a analisar duas propostas do Poder Judiciário. A primeira delas cria o programa de residência jurídica no Tribunal de Justiça do Rio. A residência jurídica vai ser destinada a bacharéis em direito que tenham concluído o curso há no máximo cinco anos ou que estejam cursando pós-graduação na área. O texto foi aprovado e segue para sanção ou veto do governador. Outra mensagem do Poder Judiciário altera a organização administrativa do Tribunal de Justiça do Estado. De acordo com o texto, as comarcas do Rio serão classificadas como comarcas de entrância única, sem distinção do local em que funcionam. Com a mudança, a carreira da magistratura de primeiro grau de jurisdição será composta por juízes substitutos na classe inicial e juízes de direito na classe final. O projeto esclarece que as alterações não geram novas despesas e estão dentro da autonomia administrativa do Poder Judiciário. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Em sessão extraordinária, foram discutidos vetos do governo a projetos aprovados na Alerje. Dez vetos foram derrubados pelos parlamentares. Foi rejeitado o veto ao projeto da deputada Mônica Francisco e do deputado Valdeque Carneiro, que declara a Rádio Nacional como patrimônio histórico e cultural imaterial do Estado do Rio. É muito importante que a Assembleia faça esse gesto público, sinalize para o Rio de Janeiro e para o Brasil, não ao fechamento das nossas rádios públicas, não ao desligamento dos sinais em AM, toda a força, a comunicação pública, toda a força, a democratização da comunicação. Eu presido a frente parlamentar que trata dessa pauta aqui na Assembleia Legislativa. Estou feliz que a gente tenha conseguido formar a maioria, tanto em relação à Rádio MEC, como agora em relação à Rádio Nacional. Também rejeitado o veto ao projeto da deputada Marta Rocha, que determina que policiais civis devem orientar vítimas de roubo e furto de veículos sobre a possibilidade de ressarcimento do IPVA. Primeiro a gente tem que lamentar os altos índices de roubo de veículos, que é um crime que assusta todas e todos. E o que o nosso projeto pedia era apenas que o policial, no momento da confecção do registro de ocorrência, alertasse a vítima que ela poderia comparecer ao DETRAN e pedir o ressarcimento do IPVA. Um debate contundente com a liderança do governo. Nós convencemos da importância de que a vítima possa ressarcir, ser ressarcida do valor do IPVA. E para isso é importante que ela seja orientada pelo policial. Recebeu veto parcial o projeto da deputada enfermeira Rejane, que cria o programa de atendimento integral à saúde da pessoa surda para ser implantado nas unidades de saúde públicas e privadas do Estado. O artigo vetado é o que estabelece multa que pode chegar a R$ 2.400,00 por dia para as unidades que descumprirem o programa. O valor foi considerado excessivo pelo Poder Executivo, mas o plenário rejeitou o veto e a lei vai ser publicada na íntegra. Unidades hospitalares de emergência do Estado devem oferecer treinamento aos profissionais para controle de risco, preparação e atendimento às vítimas em caso de desastres ambientais. A proposta da deputada Marta Rocha teve o veto rejeitado e vai virar lei. O projeto do deputado doutor Serginho proíbe a instalação de radares eletrônicos fixos na rodovia RJ124, a Via Lagos. O texto teve o veto rejeitado e vai virar lei. Derrubado ainda o veto ao projeto dos deputados Flávio Serafini, Valdeque Carneiro e outros 15 parlamentares, que altera a lei do FECAM, o Fundo Especial de Controle Ambiental. Entre as modificações, a destinação de 2,5% dos recursos do fundo para a implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, Agroecologia e Produção Orgânica, aprovada na Alerje. A proposta vai virar lei. O Brasil é recordista mundial no uso de agrotóxicos e a gente precisa avançar para uma produção mais saudável, que tenha mais alimentos sem nenhum tipo de veneno, que são os alimentos orgânicos, e aqueles que estão diminuindo o número de agrotóxicos, de fertilizantes, etc., buscando ser alimentos mais saudáveis até alcançar a possibilidade de ser um alimento também sem nenhum tipo de químico, de fertilizante químico. Então, essa lei faz com que a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica tenha fonte de financiamento. Então, a gente espera, nos próximos anos, ter cerca de 20 milhões por ano fortalecendo agricultores que queiram produzir de forma mais saudável, sem veneno, botando comida na mesa da população. O deputado subtenente Bernardo quer criar regras para o reboque de motocicletas no Estado. O parlamentar quer que sejam utilizadas nas operações de remoção uma carreta reboque própria para o transporte desses veículos, equipada com amarrações que levem as motos em segurança. O transporte em carroceria de caminhões fica vedado pela lei. O veto ao texto foi derrubado e a proposta vai virar lei. Analisado também o veto ao projeto que autoriza o Estado a criar um programa de conscientização da população para doações, reaproveitamento e distribuição de medicamentos em condição de uso. O programa Farmácia Amiga também deve orientar sobre a destinação final adequada para medicamentos que não possam mais ser utilizados. O veto ao projeto do deputado Carlos Macedo foi rejeitado e a matéria vai se tornar lei. Doadores de sangue e de medula óssea vão ser incluídos nos grupos prioritários para receber vacinas gratuitas no Estado do Rio. O projeto da deputada Marta Rocha teve o veto rejeitado e vai virar lei. Fóruns, delegacias de polícia civil, unidades da polícia militar e estabelecimentos prisionais podem ser obrigados a oferecer pelo menos seis vagas de carros para advogados que estejam no exercício das funções. As vagas devem ser demarcadas no piso ou por placas. O veto ao projeto da deputada Alana Passos foi derrubado e o texto vai se tornar lei.